És o meu escudo Eu posso até cair Porque és o meu chão És o meu chão És o meu ponto de partida A minha noite fria És o meu mar Minha cama pra dormir Contigo eu posso chorar Eu posso até cantar Porque sei que me faz ouvir És a luz que brilha em mim A razão do meu sorrir E se hoje estou aqui É por ter-te ao pé de mim És a luz que brilha em mim A razão do meu sorrir És a luz que brilha em mim É por ter-te ao pé de mim És a luz que brilha em mim A razão do meu sorrir E se hoje estou aqui É por ter-te ao pé de mim É por ter-te ao pé de mim